Olá Darcy, beleza? Tá aí meu querido, tá feito. Tem mais uma reguladinha aqui ainda. 2,5. Ó. Ó, então girar no sentido horário que aumenta as pressões. Então vamos dar uma abaixadinha na pressão aqui. Beleza. Mas tá feito. Só um ajustezinho aqui. Ó, já melhorou já, ó. Já não tá mais indo em 2,5. Só um corinho aqui agora. Bom, mas é isso. Ela já tá... Eu já passei pra 220. Troquei a resistência. Troquei a solenoide. E já consegui resolver aquele problema do vazamento aqui também, ó. Você vê agora, ó. Bom, não vou tirar daqui, mas você vê que... Ó, não tá vazando nada, ó. Tá vendo, ó. Não tem fumaça, ó. Zero de vazamento com aqueles O-Ring que a gente trocou. Então, tá zerada a máquina. Ó. 2 e 3 certinho. Só que aqui precisa fazer o seguinte, ó. É... Precisa diminuir a pressão menor. Então aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Pra diminuir um pouquinho a pressão menor. Mas é isso, querido. Valeu. Sua máquina já tá pronta. Eu vou fazer aqui.